Os alunos da LIBE receberam no auditório da escola, com muita alegria e entusiasmo, a escritora caratinguense Marilene Godinho. A autora participou de uma tarde de autógrafos do novo livro dela, Almanac 2. Ah, tô parecendo ser bem legal, porque esse livro deve ser bem legal, porque eu amo os livros dela. Para Renata Ribeiro, coordenadora pedagógica da LIBE, receber uma escritora caratinguense como Marilene Godinho é uma honra para a instituição. A escola LIBE, ela sente-se honrada, né? É um prazer receber a escritora Marilene Godinho, né? Filha da nossa terra, e isso é um motivo de grande orgulho para a escola LIBE, e principalmente já aí trabalhando com essas crianças, fomentando a leitura, né? Nas crianças em comemoração ao dia 18 de abril, que é o dia do livro, né? E despertando nas crianças o prazer pela leitura. Então, para nós é um grande prazer receber a Marilene Godinho na nossa escola. Marilene Godinho está fazendo um tour pelas escolas de Caratinga para o lançamento do livro. A LIBE foi a terceira escola visitada pela autora, e o Almanac 2 está sendo um grande sucesso entre a criançada. Desta vez estou sendo muito bem recebida, com muito carinho. Já fui em três escolas, e amanhã vou para São Domingos das Dores. E lá é de manhã e à tarde também. E lá estou acostumada a ir, e sou muito carinhosamente recebida, um povo maravilhoso, e eu sou cidadã na horária de lá. Então, eu vou com muito carinho. Estou muito feliz que as crianças estão gostando muito dos livros. Aquelas que já compraram, estão me ligando, você precisa ver que gracinha, sabe? Contando de que mais gostou. Então, eu estou muito feliz. Agradeço aí a escola que está me recebendo, né? A LIBER, né? Agradeço as professoras, a direção da escola. E eles recebem com tanto carinho, menina. Lá no Inhapim, teve uma classe toda, adquiriu o livro. E você precisa ver, ainda me ligaram de lá, eu tive de mandar mais livros. Então, as crianças estão encantadas. Porque o Almanac, ele tem de tudo. Tem os textos, tem histórias, tem palavra cruzada, tem brincadeira, tem de tudo. Então, a criança até que não sabe ler, pode ler. Alguém lê para ele, e depois ele faz as brincadeiras do livro. Então, estou muito feliz de estar no lugar, essencialmente, do livro, que é a escola.